Música Vai Jão, seta o pó no gato Morre enforcado, talarito pela saco Safado, sem vergonha, quer brincar com o comando É encontrado sem a língua, com projete Alojado no crânio É só louco, na linha de feitos Kamikazes da guerra, que tão entupindo Os pente, fica ligeiro Procô de laja, que é mato Pra que aguenta X9, no crânio É treze de aço, ou no peito Pra furar o pulmão, levar facada Na UTI, morre o som Os berm passa mal Quando dói vira a esquina, já sabe Que embaçou pilantra, sai fora da linha Aí nós passamos corretivo Vai atrás e corre a fina Sem piedade, na maldade Sem pagar e simpatia Correria na missão Faz o seu que eu faço o meu Nos caminhos, ciclos da reza E pode dizer adeus Sendo o pó no gato Passa a corda no pescoço Escreve o sangue, MPC 288 Joga gasolina, acende e mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Sendo o pó no gato Passa a corda no pescoço Escreve o sangue, MPC 288 Joga gasolina, acende e mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Vai, Jão! Sendo o pó no gato Que a zuru e as ponta trinta já tá pronto pra regaço Explode, grano, meme, é só traçante na cara Dos patife, pilantra, safado, que dá mancada A bala, a estrutura, o sistema que não censura Fazer manchete de jornal, pilantra morto Com o espeto na bunda É sem perdão, anistia, não, não Execução, joga seu corpo no lixão Vai, pilantra, vai, vai Vai puxar que ele segurou Com a morar com o satanás De nome desgraçado, deu mancada na cela Com o estoque adaptado, esse pilantra agoniza na jega Te amarro pelas pernas, a corda no para-choque do golpão Equipado sai arrastando esse lock A corda arrebentou, o pilantra ficou na pista A caravana do terror passou por cima Sendo o pó no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Sendo o pó no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Dois pente, na cara do desgraçado Quarta língua Joga água quente no rosto Pra servir de ex, sempre mostrar quem é criminoso Aperta a temporada, de caça ao safado Não adianta fugir e mudar Que é pau no gato, a facção já tá formada E pronto, o jogo é os kamikazes do gueto, MPC 288 Sendo o pó no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Sendo o pó no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Vai, chão! Sendo o pó no gato, passa o serão no piloto E decapito, desgraçado Fugue 13 sem vergonha, carne e chá da banda Amanhece na capa, com lençol grudado na garganta Sangue espirra, no dia de rebelião Cabo de vassoura, com ponta, atravessa o coração Fogo no colchão e outra gente beneficiada É carbonizado, sem cabeça, no meio do raio E lá na rua, as 380 canta É só bala explosiva, na nuca dos pilantra Que desacredita, no crime organizado 3 horas da matina, outro corpo na rua de barro O chicote estrala, é pau no gato mesmo Com a faca do rambo, faz o decapitamento Cabeça pro lado, e corpo pro outro Gato não tem 7 vidas, na mira do 38 Sendo o pau no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Sendo o pau no gato, passa a corda no pescoço Escreve com o site, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Ai, Jão, senta o pau no gato Mete a faca na garganta, só pra ver o arregaço Avisa pra nós mesmo, quando for ter churrasco Que nós vem meter fogo, em tudo os pela saco A Joana, cromada na cintura, carregada Sem contar o carro no tambor, abrindo espaço Onde passa, e vem sem dar mancada Com nossos irmão, MPC 288 Os kamikazes em ação Pronto pra guerrilha, é sem anistia Seja de 22, de Uru ou ponto 30 Em meio a essa guerra, infelizmente é nós que dá Música pro meu ouvido, ouve o ratatá As quadradas, os menino preparado pro terror O sistema que se foda, só mostra o gladiador E nós vai, que vai, meter o pau no gato Avisa pros menino, tamo pronto pro churrasco Senta o pau no gato, passa a corda no pescoço Escreve o sac, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Senta o pau no gato, passa a corda no pescoço Escreve o sac, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo Senta o pau no gato, passa a corda no pescoço Escreve o sac, MPC 288 Joga gasolina, acende, mete fogo Aviso os kamikazes, hoje vai que deixe o rato de novo